A Escola Nacional de Mediação e Conciliação, ENAM, está com as inscrições abertas até o dia 21 de abril para o curso virtual Noções Básicas de Conciliação e Resolução de Conflitos. São 1.500 vagas para advogados, gerentes e gestores de empresas, organizações prestadoras de serviços ou de comercialização de produtos. As inscrições podem ser feitas no endereço que aparece na sua tela.